E aí galera, beleza? Tô aqui no mais uma edição do Fala Iaia E hoje eu vim aqui trazer pra vocês mais uma playlist de rap regional Onde eu vim trazendo músicas de rap de Macaé e região E galera, se vocês gostarem das músicas, vai passar cada um um trechinho aí pra vocês ouvirem Vai aí na descrição do vídeo que vai ter o link de cada música que passar aí Não se esquece também galera de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos E ativar o sininho do lado do inscrever-se E deixar aí o comentário do que você achou aí desse vídeo O que eu devo melhorar no canal Assiste os vídeos anteriores também Que tem duas playlists entre esses vídeos aí que vocês vão ver no canal Duas playlists de rap regional Vou até deixar o link aqui também dos dois vídeos pra vocês ir lá conferir depois Não se esqueça de me seguir nas redes sociais Porque é muito bom você estar conectado comigo Vocês podem falar lá comigo no Instagram E na página falaiaiaia que eu vou estar respondendo vocês Às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre respondo, tá galera? Que é importante, tá? Eu vou estar aí respondendo comentários de vocês também Se você tem um canal que quer divulgar Deixa aí também pra me divulgar aqui no canal que eu divulgo, galera Tá bom? Fala comigo nas redes sociais que eu vou estar sempre respondendo vocês Me segue lá no Instagram E é isso E eu tô falando muito, tá galera? Porque eu tô nervosa, tô com calor Tô com a pele descascando Gente, não deixe de usar protetor solar Porque a pessoa que esqueceu de usar protetor solar Tá com a cara igual um sorvete de napolitano Falando de sorvete, seria muito bom tomar um sorvete agora, né galera? Mas, vamos lá galera Acompanha aí esse vídeo Espero que vocês possam gostar Deixar aí seu like E continuar aí me acompanhando no canal Falaiaiaia, tá galera? Vamos pro primeiro aí, galera? O primeiro é Verdade, quinto artigo E também eu escolhi, galera Yang Não, desculpa É Ying Yang Do quinto artigo também Que saiu aí o EP deles E aí eu escolhi duas músicas do EP Que eu gostei muito, tá? Pra tá aqui tocando pra vocês Eu espero que vocês curtam E vá lá no Embaixo pra poder Aí ouvir depois o som completo Tá galera? Não esquece disso, hein? Verdade Posso fundo de petróleo Vários morreram por ela Agora vem teu resto fosse Maldade Se corrompem pelo ódio Atropelam o amor Pelo seu lugar oposto Componho Meus versos simples assim São todos monstros no mundo Música E aí galera, curtiram? O som do quinto artigo aí Que representa o rap de Macaé Que vocês acabaram de ouvir Eu esqueci de falar que era de Macaé Ele representa aí o rap de Macaé Um bom tempo já Mas e vamos pro próximo, galera? Logo, logo também o quinto artigo Vai tá aqui no canal Fazendo uma entrevista aqui, tá galera? Então não esqueça aí De se inscrever no canal aí Pra vocês assistirem essa entrevista E o segundo agora é Versos com Dom Juan Choque Que Tomé representa o rap de Macaé Ouça aí galera Tô com a caneta e o caderno no meu universo Tô com a caneta no caderno Escrevendo versos Tô com a caneta e o caderno no meu universo Tô com a caneta no caderno Escrevendo versos Tô com a caneta e o caderno no meu universo Então galera Vamos pro próximo som? Vocês estão gostando? Então continue aí assistindo Vamos lá Vamos pro próximo O próximo é Arquivo 42 Que representa o rap de Macaé E a música é Parábolas Ouve aí galera Esse som é muito maneiro mesmo Eu gostei muito Curti muito mesmo esse som E eu espero que vocês curtam também E depois vá lá ouvir o som completo Voltei Voltei A próxima música é De Pés Descalços Que também vem representando Macaé Há um bom tempo já E a música é Na Indola Com participação do grupo também Que representa o rap de Macaé E de Rio das Oxas Que é um grupo Intelectual alternativo Esse som também tá muito maneiro Ouçam aí galera Então galera Já vamos pro próximo som aí Que vocês estão ouvindo Bora lá Bora lá O próximo som é De Mateus MT Que representa o rap de Cabo Frio E a música é Manda Avisar Vai tá o link aí galera Pra vocês conferirem Depois a música completa Tá muito maneiro Esse som aí Que representa o rap de Cabo Frio Manda Avisar Tô na escolta Da ponte pra cá Milhões de histórias Novos problemas Novas vitórias Vamos para a próxima música A próxima música é De Quem conta é o Irei Ele representa o rap de Campos de Gortacazes E a música Eu não sei Falar direito O nome dessa música Eu sei que eu gostei muito Quis trazer aqui pra vocês Se inscreve Se inscreve P-X-C-A-S Vai aparecer aí o nome Embaixo Quando tiver tocando Eu gostei muito Por isso que eu quis aqui Trazer pra vocês A música do Irei Que representa O rap de Campos de Gortacazes Eu espero que vocês Passem curtir também Esse som Eu só te pergunto O que você tá precisando Mãe niga É Pra fudir Dispulto E o Deus tá chato Mãe niga É Mesma correria Tu quer atenção Mãe niga Eu tô nele Vamos pra próxima música Já tá acabando A próxima música Rasgou o papel Esse rap Meu amor tá suando muito O papel já tá todo molhado Vamos lá A próxima música é Do Belmonte MC Ele representa o rap de Araruama E a música dele é Mentira galera É porque o nome da música é Fala aí Fala dor Agora Não sei Eu deveria gente Toda vez que eu tô com o papelzinho na mão Eu vou ficar assim ó Balançando Sei lá Porque nem precisa disso Só pegar o papel Eu fico balançando Bom Vamos pro próxima música Olha o foco gente Foco na pessoa Maravilhoso É A próxima música então é Baby tem logo pra dizer Do Yogi Boy E participação de Mac Niga Que já foi entrevistada aqui no canal E eles representam O rap de Macaé Então galera Antes de falar qual é a última música Eu quero agradecer Eu quero agradecer Muito obrigado por vocês terem aqui Mais uma vez Já quem tá aqui Pela primeira vez no canal Espero que vocês voltem sempre E fiquem aí com a música Do Surto Poético Que representa o rap de Macaé E a música é Dias de Psicose Um beijo no coração Fiquem com Deus E até a próxima Tempestades Vale meu quarto A sujeira do mundo eu tô farto Me convida pra vida que eu parto Baby não nego e nem disfarço Quantas coisas eu penso em um dia Suficiente pra pôr em um papel Vai além do interesse na fama Pra eu pôr ideias pra mim é um troféu Pego a visão Rap é uma guerra contra o silêncio E eu tô cheio de munição Já sabemos o que vai acontecer Sem precisar de premonição Sempre tô são Mas Nem sempre tô salvo Nessas ruas eu só peço paz Pra que ninguém seja feito de alvo Tem ações Relações Vários bons Uns ruins Desce mais uma